Passei pelo fogo, já passei pro sonhos Fui quebrado em pedaços, vi o meu mundo desabar Mas lembro do teu amor, me atendendo quando amei E eu não temo mal, pois sei quem é Passei pelo fogo, já passei pro sonhos Fui quebrado em pedaços, vi o meu mundo desabar Mas lembro do teu amor E eu não temo mal, pois sei quem é Passei pelo fogo, já passei pro sonhos Fui quebrado em pedaços, vi o meu mundo desabar Fui quebrado em pedaços, vi o meu mundo desabar Mas lembro do teu amor E eu não temo quando amei Passei pelo amor E eu não temo quando amei Passei pelo amor E eu não temo Passei pelo amor Passei pelo amor Porque se eu cheguei até aqui Foi porque a Tua graça é o que eu sou Se hoje eu sou aqui Foi porque Tua graça é o que eu sou Aleluia, aleluia, aleluia Você pode cantar isso? Passei pelo fogo Já passei pelo fogo Fui quebrado em pedaços Fiz o meu mundo transformado Acredito do Teu amor Fiz o meu mundo transformado O Senhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não acentuou se encontraram Não acentuou se encontraram Não acentuou se encontraram Nunca, nunca, nunca Não acentuou se encontraram O que vai ser vivo E o que vai ser vivo Quem faz, quem faz Amém. 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 Amém.